O índice de violência aqui é muito alto. A gente basta passar um olhar em algumas esquinas que a gente vê jovens e até crianças usando drogas. Então a gente percebeu que a única forma de ajudar seria tendo um projeto, como a Bem Faz Bem, onde essas crianças pudessem estar aqui em tempo integral. Essa instituição nasceu de um sonho de dois amigos que nós conversávamos uma vez sobre a necessidade de se a gente desenvolver um trabalho social e fizemos uma parceria com a Escola Manuel Coelho para que a gente pudesse também dar um auxílio à escola. E graças a Deus está sendo um trabalho muito bom. Eles lá aprendem o balé, aprendem a capoeira, o reforço escolar, o grafite, o desenho e está sendo de muita importância. Temos um atendimento médico para as crianças, adolescentes e para as suas famílias. É assim, é ter abraçado mesmo o projeto, entender que vão fazer a diferença na vida dessas crianças. Tem muita coisa divertida, poesias, rimas, um monte de coisa. Eu gosto da capoeira para vir para cá também, a gente aprende um monte de movimentos novos, do balé também gosto. E a gente vê nos olhinhos de cada aluno o brilho de querer aprender, de querer ver coisas novas que eles nunca viram, não tem oportunidade às vezes. Cada criança dessa, a gente olha como se fosse uma preciosidade. Por que nós estamos contribuindo para fazer a diferença na vida deles? Isso é importante. Outro dia uma mãe sentou do meu lado e chorou, falou assim, obrigado. Eu até me engociou. Eu acho que se a gente quer um mundo melhor, que a gente comece a construir esse mundo a partir de nós. Então, eu me coloco como instrumento nessa construção de um mundo melhor. Eu vou personagens. Eu sou muito importante. Eu sou um único mundo melhor. Eu sou de Deus. Obrigado.